A Rede Globo de televisão sempre foi alvo de críticas de muitos cristãos devido a sua programação que para muitos vai contra os princípios bíblicos. Por causa disso, já foi alvo de sérias profecias que ficaram bem conhecidas aqui no YouTube. Só que meu povo orando, a Rede Globo vai ser sacudida por Deus! Mas algo surpreendente vem acontecendo na emissora e chamando a atenção de muitos cristãos nas redes sociais. E nesse vídeo, vamos te mostrar como Deus tem entrado na emissora e muitas vezes impactado as pessoas lá dentro. Paz do Senhor, meus irmãos! Nós sabemos que existem pessoas e até mesmo grandes empresas que pensam que tem o controle de tudo nas suas mãos, né? Mas a grande verdade é que nós sabemos que o único que tem o controle de todas as coisas nas mãos é o nosso Deus, como diz em Isaías 43, 13. Nesse vídeo, eu quero te mostrar o que está acontecendo dentro da Rede Globo de televisão e como isso tem feito com que milhares ou até mesmo milhões de pessoas venham aí estar ouvindo sobre a palavra de Deus. E quem sabe até desfazendo um pouco da narrativa da emissora que muitas vezes vai contra tudo aquilo que é a favor de Deus. Mas antes, eu quero apenas pedir a sua ajuda. Deixe seu like. Seu like é muito importante. Vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vai levar essa informação para mais pessoas. E é de graça. Basta você apertar no botão aí também. E se você quiser me ajudar a pregar, compartilhe esse vídeo aí com seus grupos e amigos do WhatsApp, tá bom? Deixe também aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Você acredita que Deus está agindo dentro da Rede Globo ali, fazendo com que pessoas se levantem para pregar o Evangelho ou não? Você não acredita nisso? Deixe aqui nos comentários que vai ser muito importante também ter a sua opinião. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Há algum tempo atrás, a atriz Eloísa Perissé fez a apresentadora Fátima Bernardes por muitas vezes ficar sem palavras, quando falou abertamente sobre sua fé em Deus no programa Encontro com Fátima Bernardes. Ela, que é da Igreja Presbiteriana, revelou a sua rotina devocional de arte. A gente nunca sabe se é exatamente o que uma pessoa diz, né? Que você, antes de começar seu dia, você sempre orava, rezava. Não, orava não, oro. Ah, então é uma coisa que você não faz, então presente. Antes de começar meu dia, antes de tomar meu café da manhã, quando eu piso, quando eu ligo a água do chuveiro para tomar um banho, quando eu estou dirigindo, quando minhas filhas saem para a escola, eu oro o dia inteiro, tudo, estou passando, estou vendo, vejo uma paisagem linda, vindo aqui para o Projac, a gente pega aqui aquele, o elevado, eu digo, meu Deus do céu, esse pedacinho de mar que eu estou vendo, é um pedacinho dentro de uma imensidão. É um Deus maravilhoso, esse Deus é tremendo. O sol, a luz, a união das cores, é tremendo. Mas eu acho que isso é algo ensinado, quer dizer, você viveu numa família que valorizou isso, a religião era muito presente para você desde criança? Olha, eu estava conversando aqui com o Coco antes da gente conversar, ele falando, ah, eu sou católico de, assim, nós brasileiros nascemos, né? Praticamente. A grande maioria. A grande maioria, né? E eu também nasci assim, minha mãe era católica, minha avó e tal. E eu sempre, mas essa coisa da religião sempre foi uma coisa em mim, é uma coisa minha mesmo, eu sempre fui assim, sempre tive essa busca, estudei em colégio de freio quando eu era mais nova, mas isso era uma coisa minha mesmo, eu sentia que era um papo reto. E você tem algum, assim, hoje você dá nome ao que você, a sua fé ou ela é sua? Não, não, eu dou um nome, eu sou cristã. Eu acredito, e o que é ser cristã? Eu frequento a igreja presbiteriana, que é uma igreja que segue o evangelho. E ser cristã é você acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus veio, o pecado entrou no mundo através de um homem e através de outro homem, que é o verbo encarnado. Jesus, ele saiu, nós tivemos a oportunidade, a oportunidade está aí pra todo mundo, de você aceitar esse convite quando Jesus bate na tua porta pra ele entrar e cear com você. Então, isso é uma coisa que está aberta a todo mundo. Então, esse convite foi um convite que eu aceitei, que eu fiz questão e que eu faço questão disso. Na minha cabeça, Fátima, essa é a minha verdadeira herança pras minhas filhas, pra você ver onde eu coloco isso. Você conversa com elas sobre isso? Muito, muito. Elas também rezam? O tempo inteiro, oram comigo, Antônio orando, Pai Nosso, eu quero filmar um dia com aquela... Pai Nosso que estás nos céus, santificado, com aquela voz e ela... É, tem quantos anos? Sete. A Bíblia diz que ninguém faz essa confissão que ela fez agora, senão pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa confissão de fé que ela fez, desde explicando a entrada do pecado no mundo, e depois a vinda do segundo Adão, que é Cristo, e a redenção através do sangue de Jesus, esse entendimento só acontece através do poder do Espírito Santo. Agora, dois testemunhos recentes vêm chamando a atenção por se tratar de dois atores globais da nova geração que se intitulavam ateus, mas que tiveram um encontro com Deus em momentos difíceis da sua vida e que agora falam abertamente sobre sua fé e como esse Deus é poderoso. Dois anos de idade ele sofreu um acidente, meu filho, ele caiu do terceiro andar da casa que a mãe dele morava e rachou o crânio em três lugares. E quando me falaram de onde ele caiu, eu falei, mano, morreu, certeza. E foi um encontro com Deus aí, você acredita? Eu até então ateu. É mesmo? Aham. Ateu, eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Eu falei, Deus, o que é, irmão? Eu que acordo no horário que eu quero, eu que faço minhas coisas acontecerem, Deus. Eu por mim mesmo e tal. E aquele cara revoltado com a vida. E aí, enfim, vai e tal. Aí eu no Rio, pego o avião, venho para o São Paulo e no avião eu tive esse encontro ali. Eu falei, velho, você existe mesmo? Então foi o seguinte, eu quero chegar lá e ver essa cena que eu estou mentalizando agora. Se for isso, nunca mais duvido da tua existência e vou dar o meu testemunho para todo mundo que eu puder. Para garantir que você existe, que você é o cara que é esse cara mesmo. E eu cheguei e vi a cena que eu mentalizava no avião. E eu nunca mais acreditei na existência de Deus. E hoje a minha vida gira em torno dele. Tudo que é... O que é Deus para você? O que é Deus na sua vida? Deus é a minha vida. O que significa Deus na tua vida? Deus é a minha vida. Deus significa a minha vida. A gente flertou com ateísmo. É, Deus não existe. O mundo é uma combinação aleatória de átomos de carbono. Tudo é uma grande coincidência. A gente está aqui por acaso. Deu uma explosão lá e surgiu esse troço aqui. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vamos nessa. Resultado. Pior momento da nossa vida. O casamento quase acabou. Tudo ruiu. Trevas em cima da nossa cabeça, assim. E aí eu ligo para um amigo meu que é evangélico, crente. E eu ligo para ele e falo, irmão, meu coração vai rasgar e eu vou morrer. E esse cara fala, peraí. Tô indo para aí. E foi lá para casa, entrou lá em casa e rezou comigo, mas assim, a noite inteira. Você aceita Jesus de volta na sua vida? Aceito. Você se arrepende dos seus pecados? Não arrepende. Você quer o perdão? Quero. E no meio dessa noite de orações, assim, eu senti as... Eu senti Jesus segurando o meu coração num pedaço só, assim. Eu senti fisicamente. Naquele dia eu senti que Cristo estava comigo. Que Ele estava ali. Que era Ele. Aquele mesmo Jesus para quem eu rezava quando eu era pequeno. Aquele mesmo Jesus que eu aprendi a amar na escola. Aquele mesmo Jesus que eu temia quando eu era pequeno. E eu senti que eu podia ser feliz de novo com Ele, com Nosso Senhor. E ali eu voltei para a fé. Tá aí, né, meus irmãos? Eu não sei vocês, mas falou comigo esses vídeos, né? Principalmente o da atriz ali, Heloísa Perissé. Você vê que ela fala de uma forma objetiva, de uma forma simples, mas ela prega ali sobre a redenção. Sobre o primeiro Adão, sobre o segundo Adão, sobre o sacrifício de Cristo. E como isso pode fazer com que o homem encontre a salvação, né? E para ajudar ainda a cantora, se eu não me engano, a Fernanda Brum. Ela ratifica em cima daquilo que foi dito pela atriz. Eu achei maravilhoso. Tenho certeza que milhares ou até mesmo milhões de pessoas assistiu isso. E esses dois testemunhos que também estão ganhando aí bastante relevância em outras redes sociais, como Instagram. Não sei se está no Facebook, mas eu vi pelo Instagram. E esses dois testemunhos também, eles demonstram ali como Deus pode tirar, muitas vezes, alguém que está até no ateísmo, né? Que é uma das dificuldades, que eu acredito que seja uma das dificuldades maiores aí, que é você fazer alguém que não acredita em Deus, começar a acreditar, né? Esses dois testemunhos, eles falam muito também ao coração. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe e compartilhe com alguém que você conhece. E se você ficou até o final, eu vou indicar para você também um vídeo aqui bem interessante, que eu vou colocar desse lado aqui, ó. Basta você clicar em cima que você vai ser direcionado para lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.